Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço pra você me seguir no Instagram, alemão SPFC, lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje e já desejando aí mais uma vez uma boa terça pra todos vocês e Deus abençoe o dia de todo mundo. São Paulino e São Paulina, voltamos com mais um vídeo pra trazer todas as atualizações e todas as novidades pra vocês, né? Hoje é terça-feira, não teremos rodada completa do Campeonato Brasileiro porque é meio de semana de Copa do Brasil. Amanhã aí teremos quarta-feira aí, né? Flamengo e Corinthians pela grande decisão. A partida de ida terminou empatada e amanhã vai decidir quem será o grande campeão da Copa do Brasil. O São Paulo foi eliminado na última fase, mas está muito de olho nesta final, até porque o vencedor vai garantir aí mais uma vaga, né, direta pra Libertadores na próxima temporada. Hoje temos um G6, então com o campeão a partir de quinta-feira teremos um G7 e é nisso que o São Paulo vai brigar para a próxima temporada, né? O São Paulo joga na quinta, né, com uma partida isolada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Coritiba, uma partida que havia sido adiada, né, por conta da final da Sul-Americana que nós infelizmente saímos derrotados. É uma derrota que ainda dói, né, que ainda machuca o torcedor São Paulino e também toda a instituição do São Paulo Futebol Clube, mas temos que seguir em frente aí, temos algumas rodadas pra brigar aí pela disputa, né, da vaga da Copa Libertadores da próxima temporada. Vocês estão esperançosos, acham que o São Paulo consegue aí uma vaguinha, né, vocês acham que o São Paulo realmente chega nesse G7? Lembrando que ainda tem a final da Libertadores, né, que pode se transformar aí o campeonato em um G8, né, com uma vaga direta para a próxima temporada. Quero saber a opinião de todos vocês aí e ainda falando sobre a preparação deste jogo. De quinta-feira o São Paulo vem com muitos problemas e como eu falei no último vídeo, pode ter uma zaga inédita, né, o Léo e o Luizão. O Rogério Senna pode também, quem sabe, montar um sistema com três ali e improvisar o Rafinha, assim como já fez algumas partidas. Mas o Rogério Senna pode ter um novo reforço aí, né, o zagueiro Diego Costa, que ficou de fora da última partida por lesão, voltou, treinou normalmente e pode ser um reforço para esse jogo contra a equipe do Coritiba. Seria um baita reforço, né, já que a gente vem tendo problemas aí. E o Diego Costa é o nosso capitão, o nosso zagueiro titular aí e pode ajudar e muito o São Paulo, principalmente em uma partida no Morumbi, em que o São Paulo é favorito, né. O São Paulo como favorito vem realmente tentando despontar aí neste campeonato. E se a gente conseguir esses três pontos contra o Coritiba, a gente cola de vez aí nesta briga contra a Botafogo, contra a Santos, contra a Fortaleza, a América e também contra o próprio Atlético Mineiro, que hoje é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. Se a gente vencer, a gente fica três pontinhos deles aí e obviamente a gente tem que fazer o nosso papel, mas também tem que secar um pouquinho os nossos adversários, beleza? Nos próximos vídeos, como prometido, muito mais novidades para vocês sobre a partida pré-jogo, como que vem o São Paulo, como que vem a equipe do Coritiba também, que está desesperada para fugir da zona do rebaixamento. Na última partida, eles perderam o clássico nos minutos finais para o Atlético Paranaense, ou seja, vem com muita força aí para tentar pontuar dentro do Morumbi. E a missão do São Paulo é não deixar que isso aconteça e levar aí os três pontos para a nossa tabela, beleza galera? Vamos falar de um outro assunto agora que eu achei bem interessante, separei para vocês. O São Paulo é a equipe brasileira que mais revela jogadores para a Champions League. Exatamente, a gente fala muito sobre categoria de base, sobre como que é realmente uma categoria de base de sucesso. É uma categoria que vence muitos títulos no Sub-15, Sub-17, Sub-20. É uma categoria que tem muitos jogadores vendidos? É uma categoria que realmente traz muitos jogadores ao seu time profissional? Ou é uma categoria que leva muitos jogadores ao topo do mundo, como por exemplo, disputar uma Champions League? Se essa for a resposta, o São Paulo é o melhor time do Brasil neste quesito. Foram sete jogadores nesta atual edição, e a gente pode citar alguns jogadores de sucesso, tanto no São Paulo, como também no seu clube atual. Se a gente for passar, por exemplo, a nossa passagem do Éder Militão, foi um zagueiro que não venceu títulos, mas é um zagueiro que realmente foi muito importante na época, jogou como lateral também. É um cara que é muito importante na nossa história, um jogador de seleção brasileira que com certeza vai estar na Copa do Mundo, e um jogador já campeão deste troféu, desta liga que é a Liga dos Campeões, que venceu a última temporada com o Real Madrid. Então o Militão foi bem com a camisa do São Paulo, e também bem com a camisa do Real Madrid. Outro jogador que foi bem no São Paulo, e também mais uma vez disputa a Champions League, é o Lucas Moura. O Lucas Moura que venceu a Sul-Americana por aqui, depois saiu, foi para a equipe do PSG, hoje está no Tottenham, e provavelmente na próxima temporada pode voltar a vestir essa camisa. Então é um jogador de muito sucesso e muita expectativa, assim como ele também, David Neres foi bem no São Paulo, hoje está na equipe do Benfica disputando a Champions League. Os outros quatro jogadores que eu falei, sete, três tiveram boas passagens pelo São Paulo, como o Militão, David Neres e Lucas Moura, esses outros quatro não tiveram assim tantas oportunidades no São Paulo, ou tiveram e não foram bem. Eu falo do zagueiro Morato, que já foi vendido diretamente sem ter oportunidades, hoje está junto com o David Neres no Benfica. Um outro zagueiro é o Tuta, que está no Eintracht Frankfurt, foi campeão da última temporada da Europa League, também saiu da nossa base, jogava aí no Sub-20 e tudo mais, saiu junto ao Morato. Os zagueiros que, na minha opinião, deveriam ter sido mais aproveitados, principalmente o Morato, que é um zagueiro de muita qualidade, um zagueiro muito alto, canhoto, que é um zagueiro difícil da gente achar no mercado. Realmente, muita qualidade técnica tem o Morato, e hoje está disputando uma Champions League, assim como o zagueiro Tuta. Outro jogador que não foi aproveitado no São Paulo, mas esse de um sucesso estrondoso, não somente em seu clube, como também na seleção brasileira, é o goleiro Ederson. Para quem não sabe, o Ederson passou pelas categorias de base de São Paulo, hoje está no Manchester City e também na seleção brasileira. E completando a lista, o lateral esquerdo barra zagueiro, Matheus Reis, que teve oportunidades no São Paulo, mas não convenceu a todos, e hoje é um cara titular da equipe do Sporting, uma das tradicionais equipes de Portugal, e que também disputam a Champions League. O que vocês acharam dessa lista aí, desses sete nomes, vocês gostariam de algum, voltando a vestir a camisa do São Paulo? Como eu falei, hoje o mais provável é o Lucas Moura, até pela proximidade de tempo, o Lucas Moura pode voltar já na próxima temporada. Mas o São Paulo, obviamente, teria interesse em todos esses nomes, Militão, o cara de Copa do Mundo, Ederson, mais um cara de Copa do Mundo, além de alguns outros grandes nomes, por exemplo, o Manchester United, é uma equipe de muita tradição, e que sempre disputa a competição. Nesta temporada, não está, mas tem dois nomes de cotia, como Casemiro e Antônio, então são jogadores aí, que a gente revela para o mundo do futebol. O que vocês acharam? Quero saber a opinião de todos vocês, tá bom, galera? Então, como prometido aí, nesses próximos vídeos, muitas novidades, o São Paulo vai enfrentar outras duas equipes, Alve Verde, enfrentamos o Palmeiras neste último domingo, quinta-feira tem Curitiba, próximo final de semana tem Juventude, então são equipes dos extremos da tabela, o Palmeiras o líder, e provavelmente, mas muito provavelmente, o campeão desta edição. Curitiba brigando para não cair, e o Juventude a última equipe do campeonato, e obviamente, com muita chance de ser rebaixado para a Série B. Até o momento, só o Cruzeiro voltou para a Série A, o Grêmio, o Bahia, são equipes prováveis aí que subam, e também o Vasco, teve essa confusão aí lamentável, no último jogo contra o Sport, mas são as equipes aí prováveis que subam, as equipes de muita tradição, que sempre disputam a Série A, o Cruzeiro e o Grêmio, nem preciso falar, Bahia agora com investimento do Grupo City, e o Vasco com investimento da 777 Partners, então são equipes que vão subir aí com muito investimento, o Grêmio já caiu com um financeiro absurdo, com grandes jogadores, o Cruzeiro foi adquirido pelo Ronaldo Fenômeno, e o Vasco e o Bahia também se tornaram safes, então serão quatro adversários de muita qualidade, que teremos aí na próxima Série A, e descendo aí as equipes, que por enquanto aparentemente, só o Juventude, depois a Bahia, Atlético Goianiense, e Cuiabá disputam esta última vaga aí, para tentar escapar, quem sabe contra o próprio Coritiba, ou também contra o Ceará. O Bragantino se complicou um pouquinho na briga aí, mas acho que o Bragantino não cai, é também mais uma safe, né, mas é uma equipe de muita qualidade, e acredito que o Bragantino aí, vá brigar ainda por uma vaga na Libertadores, se vai acontecer, eu não sei, até porque o futebol não é dos melhores, nesta temporada, mas isso aí a gente vai vendo no decorrer, dessas últimas seis rodadas, para os outros clubes, e sete rodadas, contando com quinta-feira, para a equipe do São Paulo, e também do Coritiba, beleza galera? Então peço para vocês, você é novo aqui no canal, está chegando agora, começando a acompanhar a gente, não esquece, se inscreva aqui embaixo, e também ativa o sininho de notificação, porque todos os dias, você recebe conteúdos exclusivos, sobre o São Paulo Futebol Clube, para você que sempre nos acompanha, está no dia a dia aqui, dando sempre aquela moral para a gente, não esquece, deixa seu like, e também o seu comentário, sobre todos os assuntos que eu falei, tivemos novidades, sobre o Diego Costa, um possível reforço para o Rogério Senna, temos também aí, possibilidades de jogadores, retornando ao São Paulo, e também o São Paulo, o clube que mais revelou os jogadores aí, do futebol brasileiro, para a Champions League, tá bom galera? Então ó, o vídeo vai chegando ao final, mas não esquece, dá essa moral para a gente aí, porque todos os dias, a gente vai estar tentando lançar agora, dois vídeos, para vocês ficarem sempre atualizados, desta reta final, final de temporada, tá bom galera? Então amanhã eu volto com mais novidades, para todos vocês, fiquem com Deus, um abraço do Alemão, forte abraço hein galera, valeu!